Aventura, descanso, conhecimento, curiosidade. Tudo isso é possível num passeio até o estado do Amazonas, onde fica a floresta e um dos maiores rios do mundo. É o que vamos mostrar na última reportagem da série sobre os roteiros de férias. A natureza é o principal atrativo turístico do Amazonas. Os festivais e a cultura indígena também são opções para quem visita o estado. Para conhecer as belezas da região, você pode sair da capital por estrada. A BR é a 174. São 107 quilômetros até a nossa parada, Presidente Figueiredo. Cidade pequena, com 25 mil habitantes, Presidente Figueiredo é conhecida como a Terra das Cachoeiras. Nessa região, existem 107 catalogadas. Outras 80 foram descobertas, mas ainda não estão registradas. Aqui, a natureza amazônica não se poupa para mostrar a riqueza. O local também é famoso pelas trilhas no meio da selva. Uma caminhada nos leva a um lugar cheio de mistérios, onde só é possível entrar com guia de turismo local. A Caverna do Maruaga é dada em nome e homenagem a um guerreiro da tribo Vaimiri, que sobreviveu, viveu por muito tempo nessa caverna, onde tem alguns mais lendas, rituais que foram feitos ao redor dessa caverna. Diante dessa paisagem, muitas aventuras. Tirolesa e Rapel são os preferidos destes dois amigos. Forte, você consegue ver de outro ângulo paisagens que daqui do chão você não consegue ver. Então, lá em cima, é uma visão totalmente, é um panorama totalmente diferente. É uma coisa bem bonita. Preservação é a bandeira de Presidente Figueiredo. Placas orientam os turistas e para entrar em algumas cachoeiras é preciso pagar. Os valores de entrada variam de 5 a 10 reais por pessoa. Quem vem pernoitar pode se hospedar em chalés que ficam dentro dos complexos das cachoeiras. As diárias em um quarto para duas pessoas, por exemplo, custam em torno de 90 reais, com direito aos passeios e café da manhã regional. Mais de 20 restaurantes fazem pratos especiais por aqui. O tucunaré é o peixe mais encontrado nessa região e o cupuaçu a fruta do lugar. A união dos dois virou receita de sucesso. O tucunaré ao molho de creme de cupuaçu. Uma delícia, porque dá um sabor totalmente diferenciado. Voltando a Manaus, vamos para outro ponto de partida. Agora, pela água. Indispensável o passeio de barco e o encontro das águas do Rio Negro. Aquilo é maravilhoso. Do pé deste hotel, saem barcos a cada meia hora, com direito a guia turístico explicando a viagem. E mesmo com o período de cheia dos rios, a paisagem não deixa de ser exuberante. Em poucos minutos, o encontro dos rios Negro e Solimões. As águas barrenta e negra não se misturam. E logo ali, os votos vêm dar as boas-vindas aos turistas. Mais alguns minutos de barco e chegamos a este hotel ecológico, no município de Iranduba. Aqui, a preservação também é o ponto forte. O turista pode alimentar os peixes, fazer passeios de caiaque e se hospedar em suítes, com toda a mordomia, no meio da água. Da janela do quarto, a paisagem é o rio. Aqui, o turista anda, literalmente, em cima das águas. E o mais interessante de tudo isso, estamos flutuando em cima de milhares de garrafas pet. Mais de 400 mil garrafas plásticas sustentam um complexo de flutuantes. Até o restaurante com praia de areia fica em cima da água. Uma alternativa para enfrentar a cheia que alaga tudo durante parte do ano. Para passar o dia no hotel, custa 70 reais. E para se hospedar o fim de semana, com todas as refeições incluídas, a partir de 250 reais por pessoa. A pesca esportiva é liberada e o peixe também faz parte do cardápio do hotel. Pirarucu, Tambaqui e Matrinchã estão entre os pratos mais apreciados com acompanhamentos regionais. Olha essa maravilha, sinceramente, eu amei. Um refúgio para relaxar e apreciar o que a natureza oferece de melhor. Boa noite para você e até amanhã.